E aí pessoal do YouTube, mais um vídeo Hoje eu vou testar o auto falando de 15 ligado aqui Nesse som aqui Por enquanto tá sem caixa Mas como eu falei, eu vou fazer uma caixa aí É isso aí, vamo lá Os alto-falantes, os graves Os alto-falantes, os graves Pede o pó, caça, corneça e caralho Pede o pó, caça, corneça e caralho